Não tá esquecendo de nada não pra hoje, sábado, 7 de setembro? Deus avisou você a semana toda. Deus falou com você a semana toda a respeito do dia de hoje, desse sábado. E eu vim ser um alerta de Deus na tua vida, eu vim ser um despertador espiritual pra te dizer. É hoje o dia que você tem um encontro marcado e não me diga que tinha esquecido. Porque hoje não é qualquer dia. Hoje não é um dia normal e Deus avisou você. Desde o começo do mês de setembro Deus tá te falando, Deus tá te avisando. Dia 7 é um dia diferente. Cá estamos. E hoje, antes do dia acabar, você vai se encontrar com alguém. E eu vou te falar quem que é ele. Fica aqui comigo com muita paciência. Eu quero já que você coloque o seu nome pra receber uma oração profética. Uma oração forte de Deus aqui pra tua vida. E já me siga aqui nesse perfil pra receber palavras e revelações todos os dias. Porque tem uma pessoa que chegou aqui agora, que hoje, dia 7 de setembro, tem um encontro marcado com o próprio amigo Espírito Santo. Eu vi um divisor de águas na tua vida. Eu vi um divisor de águas na tua vida na data de hoje. Eu vi a Deus mudando a rota da tua história. Eu vi a Deus mudando a rota da tua vida. Eu vi a Deus mudando a rota da tua trajetória. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de muita fé. Você é uma mulher de muita coragem. Você é uma mulher de muita valentia. E é por causa disso que o Senhor vai te abençoar poderosamente. Porque você não desistiu. Não desistiu de acreditar que dias melhores virão. E hoje o Senhor te visita. Hoje o amigo Espírito Santo te visita com uma grande surpresa pro teu coração. É uma surpresa espiritual, sentimental. Eu vi a Deus curando cicatrizes do teu coração. Eu vi a Deus restaurando a tua alma. Restaurando a tua sorte. Eu vi a Deus mostrando aos teus adversários que Ele é contigo. Elevará salveca elevará sua. Ainda no dia de hoje você vai receber de Deus uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande que vai, sabe, contagiar a tua alma. Pai, eu estou aqui orando pela tua filha, pelo teu servo, pela tua serva. Pedindo que a tua poderosa mão, que a tua graça esteja sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém.